Você vai lembrar de tudo isso aqui, Mike, pra faltar aqui. Aqui não arranca os dedos da galera? Não. Ah, gostei do sapato. Nó. Ah lá, aqui que arranca os dedos da galera. Não vale essas coisas não, eu nunca fui bandido nessa vida. Eu também não, eu também não. Ô, peraí, tá alguém me ligando, peraí. Funerário é boa de esplaça, a sua morte é a nossa alegria. Então vem cá, nossa alegria, que eu tenho um corpo pra você recorrer numa localização aqui urgente. Você tem o quê? Nós tá no seu aguarda aqui. Aguarda aonde? Ah, é tu, Asma? Ah, aonde que é? Marca aí, fala pra mim. Onde que é? O Lorde tá comigo aqui. Se o Lorde... Ah, então fala pra ele vir aí. Tá, beleza. Você tá com os meninos já? Com o Alpha? Não, com o Kel não, com o Kel não, só com o Lorde. Só com o Alpha. Ah, era bom já estar os três, cadê ele? Ele teve que dar uma saída, mano. Porque senão não saía vídeo pra hoje, oito horas da noite. É, ué. Entendeu? Aí, fechou então. Mas tá, nós terminei, nós terminei. Fechou. Fechou. Ô, Lorde, bora lá. Pra nós ir lá onde é que você sabe onde é que é, que eu não sei não. Então você dirige, vai pro Tóquio. Vai fazer alguém com nós ou sobre nós? Só nós, só nós. Localização restrita, né? Já tem que ir pra pro lugar já? Já. Tanto que ele nem falou pra mim onde que é. Ele falou, Lorde, tá gostei. Falei, tá. Então, pede pra mim. Falei, que isso, mano. O negócio tá certo. Tá, tá da hora. O negócio vai ficar legal agora. Aqui é organização secreta. É organização secreta. Então, todo mundo que tá vendo agora, nesse exato momento, não pode estar vendo, né? É sigiloso. É isso? Quem tá aí com os famosos sete telas aí, mano, se quem aparecer vai morrer, tá ligado? Eu tô fora! Escutou, né? Já escutou, né? Já escutou, né? Nós estamos mentindo pra organização extra secreta, né? FBI. Se a saia, é isso aí. Esse carro é bonito, né, velho? Ele é bonito, mano. Paguei um pau. Nós botamos uma rodinha que casou, velho. Eu gostei da rodinha. Vocês gostaram da rodinha, gente? Na verdade, quem comprou esse aqui fazer? É. Vocês gostaram da rodinha? Vocês gostaram da rodinha? Da rodinha, tá bonitinho. Você gostou da minha rodinha? Gostou? Da rodinha, tá bonitinho. Ai, que delícia. É esse cara aí que você quer pôr no safado? Eu, mano. Eu não sou um cara sério, não, velho. É difícil. Eu não sou um cara sério, não. Mas eu vou aprender a ser moleque do mal. É isso. Não, mas dizem que tu é homem do coração. Não, mas eu não tô sendo mais, não. Quero que os outros se explodam. Matar todo mundo. Agora eu sou coração ruim. É. Agora eu sou coração ruim, enfim. Você tá andando muito com alguém, hein? É. Quer saber, não. O Robert Félix falou que amou minha rodinha. Ô, vocês podem falar, mas vocês não falem nada, mano? A rodinha, mas essa rodinha ficou bonitinha. Ficou bonitinha a minha rodinha? Gostou? Pô. Tá na mão. Hum, a rodinha gostou. Outra coisa. Nós tá indo pra longe, tá? Nós é longe, tá? É, o cara do povo aqui já. Já chegamos aqui. Aqui? É a federal, sabe? Não. Não deu ruim aqui. Ele é aqui, como assim? Eu me livre. Fada com o rabo. Nossa. Que isso? É aqui. Tá, como é que eu chego aqui de pé de chinelo? Também que não é muito bom de vir pra cá. Que isso? Olha isso. Você tá maluco. Ó pra onde você quiser ir. Não, pelo menos não é ver a caráter. Aí que... Nossa. Mano, eu vou ter que tirar a tamba aqui, sério. Caramba. Nossa. Pera aí. Vou ter que... Pegamos, seja bem. Deixa eu só tirar uma foto aqui rapidinho, Lorde. Rapidão. Aí. Caramba, velho. Você tá doido. Só a nave. Não. Aí você quer... Mano, eu tenho que virar moleque mau agora. Bora. Bora, Lorde. Moleque mau. Bora. Chegar. Pelo menos ele tá caráter. Ele tá lá. Osmar, que lugar bonito, hein, Osmar. Que isso? Quem tá mal trajado aqui sou eu. Não, você tá aparecendo farrapa. É a coisa mais feia que eu já vi. Ou seja, eu já vi você ser mais bonitinho já. Que isso, mano. Já vou conhecer... Casa top. Já vou conhecer o camarada agora. Eu ia subir, senhor. Necessita a entrada. No. Você já abriu a porta aqui sozinho, papai. Que doideira. Que é tudo automático. Alexa, apaga a luz. Alexa, mata o Alpha. Não entendi esse final. Opa, meus queridos. Opa. Opa. Tudo bom? Eu sei que a porta abriu sozinha pra você, né? Eu vi, doutor. Eu vi. Alexa tá foda. Ela é sinistra. E aí, minha tropa. Vocês já conheceram aí o meu amigão aí, meu ajudante aí, né? Sim. Manoelis, sem muitos nomes aqui no dia de hoje. Deixa eu falar pra vocês. A gente tá com os trampos aí, sabe? Trampo lícito. Pra fazer tranquila. E aqui é papo de sujeito homem. É que pode ter certeza que, vindo de mim aqui pra vocês, só vai vir o papo mais reto e direto possível. A gente tem esse trampo lícito, que é uma parada que... Carioca. Se você vai fazer sozinho, é chato. Eu sou sincero. Agora, se você tem o seu amigo, os seus ajudantes, o seu compasso, tipo, de confiança, né? Digamos assim. Porque é inadmissível que a gente não aceita que esteja envolvendo gente de fora ou gente de pista. Que não tá com gente, sabe? E se ela tiver no máximo que pode acontecer, pô, leva ela lá pra te ajudar. A fazer o serviço e depois, tipo, tu divide o lucro com ela, sabe? É, eu não sei se os moleques já passaram pra vocês todas as informações aí, mas não tem tanto segredo assim. É, e após isso aí já é uma caixinha de surpresa. Aí o céu é o limite, né? A gente pode dizer pros moleques aí que o começo é o básico, depois você se ramifica aí aonde é a sua melhor área, onde você se identifica, sabe? A gente não importa muito aqui se o cara é bom nisso, se o cara é bom naquilo, porque vocês sabem que tem cobrança. Vamos supor, ah, tu sabe usar soft? Ah, tu sabe, ah, jogar bala, essas paradas, sabe o que eu quero dizer? Então aqui, tipo, cara, se você é um mano que você sabe falar com as pessoas, se comunicar, você tem seu lugar. Se você é um mano que sabe mexer com o carro, você tem seu lugar. Enfim, aqui a gente só gosta de alguém que se especifica em algo e não seja apenas mais um. Se é que você me entendeu onde eu quero chegar. Entendi, entendi. E, cara, a família aí, a gente trabalha na base da lealdade, a gente não exige muita coisa da rapaziada. Eu tava até falando pros moleques que, pô, a gente tá até bom demais, tem que começar a tirar, porque a mão tá muito aberta. Entendeu? Eu até tinha falado pro Lord esses dias, ele foi falar com vocês. Eu falei, pô, mano, vocês encontram os moleques aí? E dá uma oportunidade pros moleques aí, fala pros moleques aí que a gente tem algumas paradas com eles aí. Vamos ajudar os moleques, ele até mandou o dinheiro lá. Foi, foi sim. Eu já comentei com ele depois que, tipo, que era até bom ele não ter mandado em outra conversa, a gente poderia ver. Porque acontece muito das pessoas acharem que as coisas é fácil demais, sabe? Mas aqui é meritocracia, irmão. Tipo, lealdade chegou junto, fez acontecer e a gente viu que não é um cara que tá aqui. Como eu já falei, repito, só pra ser mais um, cara, você é o limite, esquece. E aí, mano, não mais, os moleques vão tá repassando vocês aí, fica com a gente há um tempo aí de teste, vamos ver como é que vocês se saem. E pra deixar claro aqui, não é aquela coisa massiva. A gente trabalha, a gente tem que trabalhar sim, vamos supor. Se a gente tiver um compromisso a honrar pra essa noite, a gente vai juntar todo mundo, todo mundo vai se mobilizar pra finalizar aquele compromisso hoje às meia-noite. Tá ligado? Uhum. Esse compromisso, ele tanto pode ser o compromisso que vai te fazer ganhar um milhão, dois milhões, dez milhões. Ai, que delícia! Pode ser o compromisso que vai te fazer ganhar a moral comigo. A moral com a loja, a moral com cada um que tá aqui dentro dessa sala. A honra, tá ligado? Uhum. E, cara, no mais, a gente, como eu falei, não faz só isso o tempo inteiro, mas se tiver um compromisso tem que honrar. Cara, a gente sai, se diverte aí, tá ligado? Dá aquela descontraída, faz uma trilha, dá uma olhada. Cara, tu vai tá com nós aí, tu vai ver aí como é que funciona, tá ligado? Pode ficar de boa aí que não vai ser aqueles trabalhos que suga, mas... Só levantando esse ponto pra deixar claro, no dia que a gente tiver um compromisso, vamos honrar esse compromisso, tá ligado? No mais, as próximas coisas a gente vai tá passando pra vocês aí, tá ligado? E, cara, por último e não muito menos importante, prazer, Mr. M. Qualquer coisa que vocês precisarem resolver aí, vocês falem aí com o nosso Manoel, ou pode vir falar comigo que a gente dá um jeito, tá ligado? Cheguei na cidade assim como vocês, já trabalhei pras antigas quando eu fui preso, já trabalhei pra polícia, eu não tenho vergonha de falar isso, já deixei muito claro pras pessoas quando eu entrei, as famílias, porque era necessidade. Nunca me envolvi, mantive a minha lealdade, fiz o meu dinheiro que eu precisava sair fora, já trabalhei pra dona de fábrica, já fui eletricista, já fui tudo que vocês imaginarem e hoje em dia eu me encontrei aqui. Esse meu trabalho, pra mim não é pesado, é tranquilo e perfeito, é sobre, tá ligado? E eu queria saber aí de vocês, quem são vocês, quando que vocês chegaram, como que tá a vida aí, só pra gente poder tá se conhecendo um pouco mais, aí, tipo, eu minimamente saber as mínimas informações de vocês. Certo, eu acho interessante que o senhor tá falando sobre compromisso, porque mesmo com o Lorde ajudando a gente lá, né, eu tinha um compromisso, Nós tínhamos um compromisso, né, Alfa, com o rapaz lá, de catar lá cem, catar quatro caminhões lá, cada caminhonete, né, aí o Lorde mandou um milhão pra gente, aí eu falei assim, aí o Alfa, não, mas bora, não, foi o Alfa não, foi quem? Alguém que tava lá com a gente, falou assim, não, foi alguém que tava lá com a gente, falou assim, não, mano, por que que você não larga esse trampo aí e vai gastar o dinheiro? Eu falei assim, não, a gente tem que honrar o compromisso. E aí, não, não, você já tava ali na parada, né, mas eu tinha que concluir, é exato. Independente de um milhão, dez milhões, não é desculpa pra tu abandonar ali, não, e a gente catou tudo, não foi, Alfa, catamos tudo, os caras quatro... Tinha umas quatro caminhonetes aí. Tinha umas quatro caminhonetes aí. E a gente ajudou nós aí pra acabar mais rápido lá. É. Não duvida, era o que que vocês estavam colhendo lá? Papel moeda. Lá, se eu não me engano, é tambor também, né? É tambor. Então, pronto, vocês já estão até familiarizados com o nosso também, tambor. A diferença é que é um pouco mais longe, mas eu tô vendo de providenciar pra tentar facilitar um pouquinho isso daí pra mim. Você falou que é mais longe, é na ilha? Não, é lá no norte. Mas a gente mesmo pode catar? Pode, pode catar, eu vou deixar uma chave, tipo, aqui como eu falei, todo mundo funciona junto em coletivo pra um todo andar, sabe? Eu deixo a chave com muitas pessoas de confiança aí lá da casa e eu vou tá fazendo uma redistribuição dessas chaves. Vou deixar um aí com o senhor aí, tá na voz aí, né senhor? Senhor. Tô, tô escutando. Vou deixar uma chave com o senhor, deixar aí, respalhar a chave pra ter todo turno aí alguém com a chave aí pra poder tá ajudando. Tá acontecendo de, às vezes, ter gente pra entregar e não ter ninguém pra abrir. Aí eu vou ver certinho aí de redistribuir as chaves, mas a gente sempre tá dando essa atenção pra abrir a casa. A gente vai juntar aí agora que eu vou passar pra vocês a localização aí das paradas. E vai investir também bastante caminhonete, né, pro que eu tô vendo. Então vocês estão precisando de caminhonete? Eu não tenho nenhuma. Nenhuma. Tem dinheiro aí ainda? Tem. Sobrou 600 mil. Então, a gente vai dar uma passada ali na loja ali, vamos comprar umas caminhonetes. Quem não tiver dinheiro aí, eu compro aí uma caminhonete aí e vamos simbora lá. Mais alguma dúvida pra vocês? Não, não. Não, eu tô de boa. Só depois tem que ver aí como é que funciona os negócios direitinho, que eles não passaram pra nós ainda, né? Eu falo que ia passar, né? A questão dos valores e tudo mais aí, mais especificadamente, a gente conversa melhor no off. É, mas até então, por enquanto, já adianto pra vocês aí que se vocês fazem lá a parada direitinha aí, é um semanal bom. Entendeu? É a partir de meia milha. A partir. Entendeu? É isso. É isso aí. Tá bom. Só tem quatro dicas que eu tô trabalhando que eu não consegui fazer. Eletricista lá tá complicado, você fica uma hora lá, rapaz. E vocês vão gostar quando começar com as vendas aí, é um dinheirinho melhor ainda, cara. Eu fiz um correio pro mano aí, comprei um negócio, fiz, aí consegui fazer um dinheirinho. Pra mim, assim, não foi muito não. É, eu ainda tô de eletricista, em falar nisso. Deixa eu só calibrar aqui pra nós sair, na moral, que se for, se eu não sair daqui eu nem... Pelo amor de Deus, pronto, vambora. Vambora. Cara, que casa doida, velho. Leozinho, você também tá nessa? Não, eu vou entrar agora não. Vai pro cês, pra vocês verem passar um contato depois, viu? Tá. Deixa eu acabar aqui, que nós já... Tem o menino meu que tá querendo ver o moeda também. Ah, é? Aham. Pera aí. Abre aí, abre aí. Quase que eu tranquei você. Pula aí. Mas não, tranca... Vem, essa casa, ela é enorme. Eu tô assustado. Ah, mano, você sabe. É igual eu falei pro mano aí, o que que acontece? Nunca é bom ficar parado no mesmo lugar, né? Você sabe. A gente tá sempre aí, daqui e dali, pra não ficar panguando o bobeiro. É. Só que essa casa, a gente já vai entregar logo mais, já. Ah, é? É, mesmo? A gente pode ir com o senhor aí? Bora, bora aqui, pô. Bora, ó. Cara, tem uma X100. Você vai jogar lá pra casa lá, ou você vai levar eles em algum lugar? Vamos lá na casa. Tá, eu já broto lá, que eu só vou ali resolver outra parada ali, que eu tava pendente. Aí eu já broto lá. Fechou. Tô falando coisa ali, que eu tive que comprar um carro pra não vir pra cá. É, não. A gente... A gente comprou um carro, a gente ficou mais bonitinho, porque... Chegar aqui de pé de X100... Complicado. Dá nada. Nós tá aí pra somar, não tem nós ajuda. É nóis. O que eu tô... O que eu tô... Não é que, tipo assim, eu tiro o dinheiro daqui, sabe? Tipo, esse trabalho aqui, eu não tiro o dinheiro daqui. Uhum. Eu pego por fora, outras paradas e tal. Tipo, sempre quando eu faço algum bagulho, mano, eu boto o dinheiro 100% ali no bagulho, tá ligado? Isso aí. O dinheiro vem totalmente externo da casa, deixa a casa fortíssima. O Lorde aí deixa a casa fortíssima também, muita coisa. Tem o Mano M também, que vocês vão conhecer lá o Mano M. Eu acho que já até conhece mais ainda, então, mano, todo mundo junto em pau de um bagulho só, tá ligado? É isso. Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O Dogg mal... O Dogg também é daqui? É, pô. Ah! Dogg isada. O Dogg é gente fina, eu gosto dele pra caramba, velho. Rapaziada é... De todas as famílias, assim, tipo... Que mexe com o que nós mexe, né? Porque no caso só é nós e outro, eu acho que nós é o mais de boinha, assim, pá. Uhum. Tá, vamos nós. Vixe. Travou. Nu. Ah, não. É o lugar escondido, né? Caramba. Ah. Ah, tá ligado. Ah. Já viu ali, já viu ali. Já vi, já vi. Já vi, acho. Experimenta aí só pra ver qual é a peça que vem, hein. Vem uma variável de uma ou duas. Peças quebradas. Assim, o serviço é basicamente o mesmo, tá ligado? Aham. O que agora quem tá pagando é nós e nós paga mais, vocês estão ligados? Uhum. Tá. Isso aqui é aquele bagulho, mano. Vocês estão fazendo aqui, além da gente pagar mais, lá vocês vão fazer infinito aqui, mano. Vocês vão indo tomando outro zoom, tá ligado? Vocês não vão fazer isso daqui pra sempre, é claro. Uhum. Então a gente, a gente, deixa eu ver se eu entendi, a gente meio que, a gente vai começar aqui, me trampando, semana toda, é isso? Ou, ou, tô tentando entender o que que a gente vai fazer? Mano, cara, vai depender, velho. Estipula as metas pra ele aí, certo? Uhum. Qual que é o bagulho? A gente tem uma meta, tá ligado? A meta semanal, mano. E... Primeiramente, a gente tem que bater uma certa meta pra poder subir vocês pra membro atitivo, tá ligado? A meta é o seguinte, mano. Atualmente, a meta pra você entrar na fac mesmo é diferente da meta semanal. Certo. A meta semanal que a gente tem pros membros é de 1.200 unidades, que é de boa de fazer, tá ligado? Uhum. Você faz aqui... Numa semana? Numa semana. Numa semana, tu faz de boa, mano. Quatro viagens. Quatro viagens, você faz 1.200, tá ligado? Beleza. Que é a meta semanal. A meta pra tu entrar efetivamente são... 13.000 unidades, e tu entrar com 100.000, tá ligado? Daí tu vira um membro efetivo do bagulho, e daí tu participa da gente dos bagulhos, tá ligado? Que doideira. Então nós vamos ralar um bocado. O bagulho que nós falamos é dos bagulhos doidos, mano. Aham. É de independente. E antes de falar, mano, referente a tua carga horária, eu não sei como é também, nós conversa direitinho, mas agiliza alguma coisinha pra tu aí, tá ligado? Ah, obrigado. Mas a princípio, o começo, a ideia é essa daqui, tá ligado? É o que necessitamos, tipo, uma licença aí. Então tá. Então resumindo, no começo nós é tipo um aviãozinho fixo. É, isso aí. Isso aí, né? Exatamente. Um aviãozinho fixo. Daí, mano, vocês podem entregar isso aí durante a semana, vocês podem entregar hoje, vocês podem entregar quando quiser, mano. Entregou? Qual que é o valor semanal? Semanal, pra quem tá dentro já é mil e duzentos. Pra vocês entrarem dentro efetivo, vocês têm que entregar, olha quanto é, três mil? Pode diminuir o valor dos menores. Então faz o seguinte, mano. Vocês entregar pra gente aí mil e oitocentos, vocês entram efetivamente, tá ligado? Mil e oitocentos, nós dois juntos? Isso. Tá. Eu junto aí mil e oitocentos pra facilitar, entre mil e oitocentos aí, tá, quarenta mil. Por exemplo, efetivo. E aí, mano, entrando efetivo, cara, isso aí é o limite. Tá. Então... Já pode começar? Vou trocar de roupa, nós temos que arrumar as caminhonetes. Esquece disso, então. É, graças a Deus. Vamos ajudar vocês aí nessa meta aí, vamos lá. Vamos lá. Hein, gente? Vem legal aí. Agora vai ter live, que eu vou ter que catar isso aí, mano. Tava aberto já, né? Mil e oitocentos, mano. Ah, mano, vocês ficam tranquilos aí, que, pô, o comecinho tem que ser essa pelejinha, né? Não, é isso aí, né? Pra dar valor mais tarde, né, mano? Ah, mas é, mano. Porque tem uma galerinha que chega, senta na janela e é foda. Não pode não, pode não, pô. Muito bom. Encontra a gente lá na casa, lá também, no pacaco. Ô, ô, Alfa, você decorou onde é que é aqui? Uhum. Aí, pra você decorar, mano, é só ver aí que é no cérebro do Homer. Mas já viu aquele episódio que o cérebro do Homer é vazio e minúsculo? É só abrir aí, olhar pro cérebro do Homer e ver o vazio minúsculo verde ali, ó. É, mano. Só ia imaginar que o mapa e a cabeça do Homer é simples. É mesmo, é? A favela, essa favela não tinha visto ainda, né? Era nossa, antigamente. Agora é de alguém, ali? Agora é de ninguém, hein? Aí, às vezes, a gente usa como espaço, né, pra fazer algumas coisinhas, reunião e tal. É um bom lugar. Tá posicionado ali de cantinho, bota os cantos e tudo com um trepado nos quatro cantos. É bom pra passar alguém também. Então, ali não tem ninguém ali, então, não. Ali é de porra. Não, é de quem quiser. É pra quem quiser. Posso sequestrar e jogar ali dentro, ali? Ah, entendi. Nós não fazemos essas coisas, né? Mas pra quem faz, pode. É, não, eu só tô falando. Nós não fazemos, mas pra quem faz. É só uma hipótese. Eu ouvi dizer, né, cara? Eu ouvi dizer. Porque ali é um lugar bom, né? É, eu também. Já falaram pra vocês, assim, mais ou menos de leve. Deixa eu ver o que é esse sistema aí. É do Asmar, é do Asmar. Aí, Osmar, é tu essa Brasília Amarela aqui? É, é variante. Variante? Vai ser cara logo a Brasília do Mamona. Mas tá mal e deixa eu passar vergonha, não, tá, Sear? Aqui eu conheço. Eu também. Não tem nada demais aqui, só minha casa, né? Não, não tem nada demais, não. É só minha casa, tá ligado? É só minha casa. Olha o tamanho da casa. Pô, tranquilo aí, suave. Sensacionamento. Dá pra fazer um encontro aqui. Não é? Dá pra fazer um encontro. Tudo, tudo mesmo. É um encontro ou festa, pelo amor de Deus. Hoje não. Quem encontrar aqui vai ter que conhecer a turma. O último encontro que teve aí... Não, aqui não dá pra fazer um encontro. Não, tá. Dá não, dá pra fazer um encontro. O último encontro que teve aí foi com todas as organizações da... Sério? Todas as barcas. Sério? Aí, né, pega a visão que chegou aí. Ó, cê tá doido. A K47 com... Não, isso é a K? A K, ó. Pode passar já já a fonte, nosso monte. Isso aí é a brutinha. Chega aqui, vocês... Pala aí pra mim o teu, o ID aí. O meu é o 315. O meu é 463. Ó, máfia, não, máfia. 400 e 63. Toda máfia agora, velho. Isso aí. Já mudou aí, né? Mudou, mudou. Agora a coisa tá séria. Ainda que tava falando máfia, é máfia mesmo. Não, eu falei? Né? É, tem dois nomes aí, mas o que consta no sistema é esse daí, meu. Qual que é o outro? Prática. Oi? Prática. B-R-A-T-V-A. Ah. É, a Prática. Eu fiquei sabendo que é só a mais forte da Cid. Uai, então nós chegou no lugar certo. Nós vamos deixar mais forte ainda. Ih, é nada demais. Só pra vocês conhecerem a casa mesmo. Aí dá pra jogar esse look aqui. É, aqui é onde nós vagabundia. Não, vagabundia. Caramba. Olha isso, velho. E ali embaixo é onde vocês vão trabalhar. E aí, vamos parar que importa. Vamos parar aí. Não tem condição, não. Aí, aqui, valendo importa. Ah, é? Valendo importa. Olha aí, joga mesmo. Olha que doideira. Olha aí, joga. E aí, joga, joga. Não tem condição. Que carro doido. Doido, mano. Tá até o climatizadorzinho aqui. Tá a gente ser secreto aí, ó. Confere aqui. Confere se vocês têm acesso aqui a essas geladeiras. Deixa eu ver. Qual, qual que eu tenho que mentalizar? I. Qual? I, a letra E Não Ah não, é suave Aí a gente guarda a comida aí Aí às vezes quando precisa pega Mas tem que ser a pessoa que tem a chave pelo vídeo Ah, tá Mas se quiser, pô Ó, a geladeira Não, não quer não, obrigado, Lone Peraí, peraí, isso aqui Isso aqui é uma porta falsa É uma geladeira, mano Doideira Uai Uai Cê vai lembrar de tudo isso aqui, Mike Vai faltar aqui Fica o nosso céu de tortura Ah Aqui não arranca os dedos da galera? Não Ah, gostei dessa parte Nó Ah lá, aqui que arranca os dedos da galera Não vale essas coisas não, eu nunca fui bandido nessa cidade Eu também não, eu também não Mano, aqui tem acesso, né? Aqui tem Perfeito, é Aqui é onde a gente faz o descarrelo E como que eu perto aqui? Eu tô vendo Ah Ah São Esses dois comandos aí pra tá abrindo tudo aí Aí eu já coloquei mais dois lá Os dois que eu quero Aí basicamente Vocês vão chegar e descarregar aí, tá ligado? Uhum Tem essa sala ali Futuramente cês descobrem o que que é Mas por enquanto a gente pode pular ela Que doideira Tá bom, tá bom Ah, eu vou dar uma prévia aqui Não, não, não Deixa assim, deixa assim, mesmo Deixa assim, mesmo Deixa assim, mesmo Deixa assim, mesmo Eu vou deixar todo mundo com água na boca Não Ali, ali quando liga a máquina a coisa acontece Que doideira essa geladeira Eu não ia falar que aquele ali era a porta não Não, eu ia passar batidaço É galera, eu acho que como esse monte Eu acho que com esse monte de... Com esse monte de coisa que a gente tem que fazer Eu acho que eu vou ter que abrir uma live amanhã também Aplausos Aham, beleza Aham, beleza Eu sempre falei isso aí Teve uma vez aí que o cara tava sapeando nós ali demais ali Nós nem matou, podia ter passado no sarau Hã? Sempre falei pros moleque, mano Se não ele tá fazendo alguma coisa e aparece os sete telas aí, pode meter picouco Né? Curiosidade de matar... Matar o ser humano também Mata Arô, meu amor Fala Tá com os moleque aí ainda? Tamo aqui na Conce Chegamos na Conce Tamo Ah, beleza Já tão comprando as caminhonetes então Vamos dar uma olhada agora aqui Fechou Tá bom? Opio aí então Falou Oi? No P1 dá pra me dar umas brincadas, não dá? Dá Essa rural zona aqui Isso é uma rural? Isso é uma bomba, pô Tem? É uma rural mesmo? Não, mano Isso é uma rural, mano? É uma rural, mano Que isso, velho? Tinha visto não? No ZL1 Esse carro aí é perfeito Doido demais Mas ele é 220 pontos Aí tem que botar outra opção aqui que é mais barata, peraí Esse é a maior quantidade? É a maior quantidade É 130, né? Mais que isso daí só o motorhome Só o motorhome? É, o motorhome é o maior dos maiores Vou lá comprar um Vou lá comprar um agora É lá no... Sei lá, mano É o bagulho da pulseira aí da cidade, tá ligado? Você sabe quanto que é o porta-maro? É... Equivalente a quase 3 carros Calma Então, vamos lá no motorhome Vamos lá buscar o motorhome Vamos buscar o motorhome Calma, calma, ué Calma Aí eu vou ter que... Não, deixa eu selecionar aqui pra você Aí, ô Peraí 213 mil, mano Ô, vocês preferem ela ou a F-Pace, rapaziada? Dá ideia Ela... Essa daqui... Ou a F-Pace? Fala pra mim É... A função não é bonita Ó Toé Acabei de receber uma encomenda aqui Vou ter que tá... Tá deixando vocês aí na mão do... Do queridão aqui Aham Mas logo, logo apareça aí Ô, vai lá, Lorde, tamo junto Ô, tira essa mochila Tira essa mochila da polícia, cara Vou tirar Ô, mochila da polícia aí Nem eu ia falar isso com ele Aí, mano Essas três opção que nós tem boa aqui da loja aqui, tá ligado? Pô, mano Eu comprei F-Pace, velho Olha o tamanho desse bagulho Compre essa aí Eu só não tenho dinheiro pra comprar Vou ter que usar a sua, cara Vou começar a ver Eu tô... O motor... Dessas três aqui, mano Dessas três, a melhorzinha ali, ó Então, vamo lá buscar o motorhome, então E essa daqui Vamo lá buscar o motorhome, então O motorhome dá quantas dessa daqui? Ah, irmão Pode juntar as três aí Ah, ótimo É, velho E o motorhome Você pode estar puxando o reboque Uhum Tá ligado? E nesse reboque... Puxando mais uma caminhonete É, pô Você precisa comprar a caminhonete lá, Alfa? Não tem dinheiro, amigo Ah, é Eu compro aqui, mano Vou comprar uma caminhonete já pra vocês E vocês compram o motorhome Aí, ó Ótimo Compa pro Alfa Pronto, Alfa aí Tem bem acesso essa daqui, não Tem bem acesso essa daqui, não Ah, eu tô ganhando Cê acha que eu vou Né? Põe não, mano Essa... Essa daqui dá pra puxar também a carretinha? Quanto que é a carretinha? 500 reais, cê aluga Aí, vocês dois aí Entra aí na frequência da rádio aí 801.6 Só mentalizar o O 800 801.6 Antes de se comunicar mais rápido Opa Já escuta? Vocês não, mas escuta Ai, ai Quase que eu mando um QAP, viado Que coisa absurda Ai, véi O que que eu faço fixe aqui pro tratamento? Tá maluco, eu não tô duro Tá de boa Tá bem, hein, mano Caralho, que porradão Graças a Deus que eu não tô estressado hoje Nossa Imagina se você tivesse Cê viu ele tirando o cara E falou, não tô duro Ô, mano Acelerou ali Acho que ele não me perdeu Uma batidão no carro Mas nem dava pra me ver mesmo Ó, tá Acelerou 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 que esse dia Lá na saída da mecânica Um novato Sabe como é que é o novato? Desemocionado O meu carro novinho, mano Ele queria sair pela entrada E olha lá paradão Só falei pro moleque O carro X Agarra aí fora Capotaram o carro do moleque O moleque sumiu Aí depois passou de novo O moleque tava lá Tomou só lambida na cara Que isso, mano Ô, velho Eu tenho que se prender Ser mais ruim, gente Vamos ver se na Detran Tem alguém, né? Pra passar Se não tiver Depois eu posso Ou eu mando dinheiro aí E algum de vocês compra, né? O que? O que? A questão da caminhonete ali Pra ficar na porta de vocês, entendeu? Ah, tá Eu só comprei e não vi se tem Detran Nossa, o que é aquilo ali? Tá difícil Aí eu vou comprar o motorromo Depois da carretinha, é isso? A carretinha tu aluga sempre que tu vai usar, tá ligado? É 500 real 500 real o aluguel dela ali na lojinha Tá, mas qual loja? É porque eu não sei onde que é mesmo, literalmente Vou te ensinar tudo Ah, valeu Só vamos ver se tem Detran aqui Oi Nossa, essas caminhonetes Gente Gente Fala pra mim Qual que era a mais bonita? Eu dei mole Vou vender meu FPS, mano Vou vender meu FPS Eu quero aquela SUV lá Vende não? Você prefere FPS ou a outra? Você viu ele falando Eu não tô duro Rapaz, você tá doido Que eu vou... Nó, pra todo mundo Não Mas me explica O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer no Detran? Porque eu acho que a minha FPS tá ilegal até agora Minha FPS Deixa assim ela mesmo Pera aí, velho Ahn? Tá precisando de alguma coisa aí? Opa, tamo sim É o Brian? Olha o Brian Fala comigo Aqui Nós estamos precisando Mexer no Detran da... É, aí o menino falou O DUT O DUT? É O Léo vai passar por você Tá Eu tô sem ponta Ô, Brian O Brian Deixa eu te fazer um... Deixa eu te fazer um... Você me explica um negócio? Chega aqui fazendo favor Aqui É... Eu tô com dois carros Um eu... 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 Eu comprei, né? Eu tenho que vir aqui e fazer alguma coisa? É, aí Fazer o documento Eu... Eu tô rodando ilegal Se os vamos parar dá ruim Dá ruim Eu tô preso Porque o... O do ferro velho não é sem documento E o outro... Ele ainda tá no documento Ele ainda tá no nome da outra pessoa Da antiga Entendi 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 Você tem que vir cá Pra passar um pro seu nome E o outro tem que fazer o documento do zero E isso é quanto? Mas eu lhe pergunte Depende do carro É... Um é uma Maverick Outro é um FP assim A FP eu acho que é só o nome Então a FP você é... Se tiver mais modificação É dois mil Fora as modificação Agora o Jambé deve ficar nos dez mil por aí É uns quinze mil, dois por aí Ah, tá má Não, beleza Tá bom Só pra saber mesmo, brigadão Que que vocês tão precisando aqui? Me arrumou o DUT aí pra me passar essa DOJR aí Pelo amor de Deus Tá, você pode estacionar lá na BAI ali por favor, meu querido? Ai, ai Ô, 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 Dibônia Já ouviu falar em sequestra relâmpago, mano? Já Oi, meu querido Já ouviu falar? Uhum Já ouviu falar de uma quadrada? Que? De quadrada? Quadrada? É Não, velho É um... É um negócio legal Quer o quê? Aquela S1000? Você disse que gostou daquela S1000? Ô, mano, dá pra ficar quieto aí rapidão na rádio? Dois palitos Que isso? Fala, fala, fala Pera aí rapidinho Tu vai querer aquela S1000? Pô, você vende por quanto? Tem um carequinha aqui que ele anda divinizando igual Michael Jackson, tu viu? Eu vi Aqui Parou certinho na vaga, né? Ó o tamanho Tá certo aí? Conseguiram aí? É Tá fazendo aqui Eu vou ter que trazer as outras lá, Brian Vou ter que trazer Beleza Eu trazei Não é pra esses documentos Eu tô querendo fazer uma tatuagem, rapaz Mas diz que esse negócio dói, não dói não? Não dá nada, rapaz Você é cheio da tatuagem, velho? Não dá problema no emprego Não dá não, né? Quem que vai vender o carro? Se você for o dono, não dá não Ah, é? Eu esqueci que você é Eu esqueço essas coisas Aí sim, pô Não dá nada Não dá não Se você for o dono, pode tatuar até no oi Não dá nada não Tamo junto Mas se chegar um cara muito tatuado aqui Você... Dá bronca, né? Mano Como é que você quer... Tem como, né? Tatuado, de máscara, de... Não, mano Como é que você quer trabalhar no Detran aqui com o cabelo na régua? Foi mesmo? Não dá não, meu Deus Aí sim, mano Opa Opa Guardado Ô, irmão, você pode me levar bem ali no Detran, pô Não, é menor Você toma no Detran Ué? Não, Detran não Na pressão Eu tô sem carro, meu parceiro Vou ficar te devendo Nós estamos fazendo um corre Eu não vou conseguir te ajudar, infelizmente Tá? Não, eu entendo Tranquilo, tranquilo Tá bom Obrigado, amigo Valeu Muito obrigado Eu queria ajudar, mano Eu tô de carona Tô resolvendo Oi? Tô falando ali pro mano Vai dar certo da careca Dá certo pra todo mundo A hora chega É Eu queria, eu queria ajudar ele Mas, pô, mano Eu tô... O que rola? Vou te falar O que rola é que muito novato fica aí acampando aí no Detran esperando alguém dar um carrinho, entendeu? O que rola Entendi Entendi Então, aí o cara tá tipo... Ele foi em algum lugar e pediu ajuda ou oportunidade, alguém falou pra ele Vai lá pro Detran Ah Não pode, né mano? Que é pai É O cara tem que trabalhar Muita gente aí... Muita gente aí é cobrada por tá ajudando, dando as coisas pros outros, tá ligado? Uhum Vamos supor, tem gente que já foi chamado aí por Dakar, essas coisas... Mas porra, tá? Olha o que que eu sou É impossível não fazer essas paradas assim, tá ligado? Uhum O cara não vai fazer nem falta pra você, né? Então Não é que não vai fazer falta, sabe? Mas eu tô investindo na empresa, assim Não, o que você tá fazendo é um investimento, é É igual eu vou comprar um motorhomem agora, porque é um investimento Pô, inclusive tu consegue olhar e... Pera aí rapidinho, deixa eu descobrir, ó Oi Tava demorando Tava demorando Ei, mas... Primeiro de hoje, ai bugão Dá um bom dia, boa tarde pra rapaziada Fala, ai gente, boa tarde Tava demorando Ai! Me jogaram de novo Ai, o que que é isso que tá acontecendo aqui, só Tchau.